E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o Alex e hoje nesse vídeo eu trago para vocês um aplicativo chamado eFast eFree que é um parente do aplicativo BeFast e Free que eu já trouxe aqui para o canal e que continua pagando perfeitamente. Então eu vou mostrar para vocês como funciona esse aplicativo para ganhar Satoshi de Ethereum na carteira da Coinbase. Bora lá conferir? Já estou aqui pessoal nos prints que eu fiz das telas do aplicativo quando baixei ele para mostrar para vocês como se cadastrar corretamente. A primeira tela que vai aparecer quando vocês baixarem vai ser essa aqui. Aí vocês leiam aqui cuidadosamente para ver se vocês concordam com os termos e apertem concordo ou não concordo caso vocês não concordem com os termos. Nessa primeira tela eu apertei em não concordo porque tem muita informação nessa primeira tela que eu acho que não deveria ser solicitada pelo aplicativo. E tem essa segunda tela aqui de permissões. Leiam aqui ou traduzam no Google Tradutor e apertem se vocês concordarem. Vai abrir uma telinha do dispositivo para vocês permitirem ou negarem. Claro que se negar o aplicativo nem vai funcionar direito. Então nesse caso a escolha é a critério de cada um. Aí vai abrir essa opção para vocês permitirem ou não a localização. Vou permitir durante o uso apenas. Agora é só colocar o e-mail da carteira Coinbase nessa telinha aqui. Tem que ser o e-mail que vocês usam para logar na Coinbase. Não pode ser outro e-mail pessoal. Prestem muita atenção nisso porque depois não vai dar para trocar o e-mail. E é nesse e-mail que vocês vão receber os ETH, tá certo? E depois aperta em continue. Depois disso vai abrir essa tela aqui. Aí vocês podem colocar o código de convite de alguém que deixar aqui nos comentários. O meu também vai estar aqui na descrição desse vídeo. E também podem colocar algum código que vocês acharem ou lá na Google Play ou então em algum dos nossos grupos. Tem grupo no Telegram, tem grupo no WAP, tem grupo também no Facebook. Os links estão todos aqui na descrição desse vídeo. Aí coloca o código aqui e aperta em Send. Caso aquela tela de botar o código não abra para vocês automaticamente, é só vir aqui nos bonequinhos aqui em cima e colocar o código conforme eu mostrei para vocês agora há pouco. E aqui é bem simples, pessoal. A única coisa que a gente tem que fazer é clicar em Go e torcer para que caia um número alto aqui de pontos. Clica em Go, vai aparecer essa mensagem falando que a gente vai ganhar uma energia para poder rodar aqui a roleta. E vai abrir um comercial. Ganhei 30 pontos. Esse aplicativo é dos mesmos criadores do BeFast e BeFree que eu já trouxe aqui para o canal. E eu vou deixar o link aqui para vocês que quiserem conhecer também. Vou rodar mais uma vez aqui para mostrar para vocês. Vai abrir novamente a mensagem. Vai dar mais um comercial depois. Ganhei mais 88 pontos. E a única diferença entre esse aplicativo e o BeFast e BeFree é que o BeFast e BeFree paga em Satoshi de Bitcoin. E além dessa roleta, a gente pode ganhar também pontos apertando aqui em Earn, aqui embaixo. Vai abrir uma tela de pesquisa. Nessa planilha aqui em cima é a mesma coisa. Nesse cupom aqui, às vezes aparecem códigos promocionais. Que a gente pode encontrar lá na página do Facebook deles e colocar aqui nesse espaço. Coloca o código, aperta em Check e aí você ganha os pontos que eles estão oferecendo na página do Facebook. Então de vez em quando é bom dar uma olhadinha para ver se tem algum código promocional. E é claro, né pessoal, que tem a opção também de ganhar pontos aqui convidando amigos. Como qualquer outro aplicativo que oferece a opção de referência. É só clicar nos bonequinhos aqui em cima. E aqui você pode copiar o seu código para compartilhar com seus amigos nas redes sociais. Ou então nos grupos do canal, como eu falei no início. Fiquem à vontade para compartilhar lá os códigos de vocês. Então chegou a hora de fazer o saque aqui do aplicativo para a gente ver se realmente ele está pagando. Vou clicar aqui nos três traços aqui em cima. E é aqui nessa página que a gente vai fazer o saque. Galera, o mínimo de saques são 5 mil pontos. Os pontos são diferentes do valor que você vai receber na carteira. O nosso e-mail já vai estar aqui, o e-mail da Coinbase. Porque a gente entrou com esse e-mail no aplicativo. E é por esse e-mail que a gente vai receber. Então por isso que não pode errar. Tem que prestar muita atenção quando fizer o cadastro nesse aplicativo. Juntou os 5 mil pontos. De três em três dias pode vir aqui e fazer o saque. Vou fazer então o saque apertando em Claim. E aqui tem um aviso. Tem certeza que quer sacar 5.490 pontos? Lembre-se que pontos não são iguais a Satoshis. Ok, a gente já sabe disso. Então vou apertar aqui para sacar. Passou um comercial e apareceu a notificação aqui de que foi enviado para a minha Coinbase. Então vamos ver lá na Coinbase se eu recebi. Já estou aqui na Coinbase e foi automático. Pessoal, recebi imediatamente. Fiz o saque e já recebi aqui. Aquele valor que eu tinha de pontos deu exatamente 8.122 Satoshis de Ethereum. 11 centavos de real. Está aqui pessoal. Acabei de fazer o saque dia 8 de julho de 2020. Recebi na mesma hora na Coinbase. Então o aplicativo BeFast e Free, assim como BeFast e BeFree, está pagando direitinho e corretamente na carteira. Vocês viram que o valor que eu saquei foi 5 mil pontos mais ou menos. E eu recebi 8 mil Satoshis. Tá bom? Então agora os prós e os contras desse aplicativo. O primeiro pró é que o aplicativo é bem leve. É só jogar ali aquela roletinha e ir juntando os pontos. O segundo pró é que além disso tem algumas outras tarefas que você pode tentar resolver como pesquisas para ganhar mais pontos. O terceiro pró, pelo menos nesse aplicativo de Ethereum, é que o valor de pontos é menor que o valor recebido. Eu saquei um valor menor, né? Saquei 5 mil pontos, mas recebi mais Satoshis do que 5 mil. Então pelo menos nesse dia que eu saquei, que eu estou postando esse vídeo, ele está assim. O quarto ponto positivo é que paga na mesma hora que você faz o saque. E agora os pontos negativos. O primeiro ponto negativo que eu vejo é que ele às vezes é um pouco instável. Nem sempre você consegue usar o aplicativo e ter uma estabilidade nele o tempo inteiro. O segundo ponto que eu vejo é que tem muita propaganda, pessoal. Não sei se é negativo ou positivo. Geralmente quando tem bastante propaganda, é positivo porque paga. Mas aqui é um excesso, pessoal. Então chega a ser um pouco chato. Cada coisa que você clica, abre um comercial. O terceiro ponto negativo, na minha opinião, é claro, é que o aplicativo só deixa fazer saque de 3 em 3 dias. É bom porque o aplicativo consegue ficar mais sustentável, mas eu acho também um pouco negativo, porque se a gente junta em 2 dias, um dia, um valor que a gente poderia sacar, e é possível nesse aplicativo, mesmo sem convidar, como vocês viram, juntei 5 mil pontos sem ter convidado ninguém. Se a gente juntar o valor, a gente não pode sacar. Pode sacar só de 3 em 3 dias. E o quarto ponto negativo é que ele pede muitas permissões quando a gente instala e começa a usar pela primeira vez. Algumas permissões que eu acho que não teria necessidade de um aplicativo pedir. Mas fica a critério de cada um que decidir usar o aplicativo. Dar essas permissões e usar o aplicativo, né, pessoal? Fica por conta e risco de cada um. Fiquem sempre atentos. E se vocês acharem que vale a pena usar, acharem que não tem problema, aí vocês dão essas permissões para o aplicativo acessar. Caso contrário, se vocês não se sentirem seguros, não deem essas permissões e não usem o aplicativo. Ok? Então era isso, galera, que eu queria mostrar para vocês hoje nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse aplicativo. Como vocês viram, ele pagou direitinho, então o iFest e Free é muito interessante. O link está aqui na descrição desse vídeo. Espero que vocês também tenham gostado desse vídeo. Dá um like aí para dar uma força para o canal se você gostou. Se inscreve aqui para não perder nenhuma novidade. E, é claro, aperta no sininho para não perder nenhuma notificação. O salve de hoje vai para a Alexandra, a Alexandra é uma inscrita aqui do canal. Gratidão, Alexandra, salve. E gratidão a todos que estão assistindo esse vídeo. Muito obrigado mesmo. A gente se vê no próximo vídeo. Muita prosperidade, muita saúde. Até o próximo vídeo e... Vamos todos juntos torcerar na web. Valeu! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto